Pra quem escolheu o destino para passear no Carnaval, mas não comprou a passagem, corre, viu? É que a previsão de procura por bilhetes de viagem pra este ano é 24% a mais que o ano passado, né? É, a Alessandra Garcia acabou de falar com a gente ao vivo aqui, ó. Ela mais cedo foi com o Elton Cunha conferir, né? Como é que está essa movimentação aí? Ó, rapaz, trocaram até os assentos lá da rodoviária. Foi importante eu ter falado, né? Aí, ó, isso ninguém fala aqui, ó. Balança a reportagem. Às vésperas do Carnaval, o movimento na rodoviária de Governador Valadares estava preguiçoso. Para quem estava à procura por passagens, quase não tinha filas no guichê. A Avanilde comprou a passagem e preparou o passeio com antecedência. Está muito bom, estou indo pra praia grande, lugar muito bonito, muito gostoso, tranquilo. E lá a gente fica sabendo os lugares mais pra gente ir, né? Passear. A Luane aproveitou a folga para voltar para casa e passar um carnaval mais tranquilo. Eu estou indo pra minha cidade, Viginópolis, lá em cima do interior. Procuro mais uma festa mais junto com a família e tudo mais. De acordo com o especialista de mercado de uma empresa de transporte interestadual, a procura por viagens deve ser 24% maior que o ano passado. O Michael explica que o embarque deve intensificar a partir de sexta-feira. Horários extras foram disponibilizados para atender a demanda. No carnaval do período do dia 9 até o dia 14, a gente tem uma estimativa de transportar em média 4 mil passageiros. A gente teve uma abertura de 31 horários extras nesse período, 24% acima do horário normal, o horário que a gente tem diário, que é em média 3 a 4 horários saindo de Governador Valadares para Vitória. Então a gente passa de uma média de viagens por dia de 3, aumentando para 5, 6 horários a mais durante o dia. E os principais destinos procurados aqui é Vitória, Guarapari, Conselheiro Pena, Colatina e as conexões que a gente faz que o cliente vai até Joneiva e aí ele segue para o litoral da Bahia, como Porto Seguro, Salvador, Ilhéus, esses lugares. Na estação ferroviária, o chefe de trem explica que os bilhetes estão praticamente esgotados, tanto para Belo Horizonte quanto para o Espírito Santo. O destino que sempre esgota primeiro. Nesse período de carnaval a gente já está com algumas localidades com passagens esgotadas. Por exemplo, saindo de Governador Valadares e indo para Cariacica, que é na região da Grande Vitória, já está esgotado até a quarta-feira de cinza. A gente ainda tem algumas passagens disponíveis para quem quiser ir para Belo Horizonte no domingo e na segunda. Mas, tipo assim, já estão quase esgotando. Então, quem quiser ir para Belo Horizonte nessas datas, domingo e segunda, quanto antes comprar a passagem, quanto antes garantir, mais chance de conseguir. Mas já estão quase esgotando também. E o mineiro perde trem? Acontece de perder o trem. Acontece de mineiro perder trem, sim. Capixaba perde trem, mineiro perde trem, isso acontece. Nesse caso, a pessoa faz o quê? A pessoa tem o prazo de um ano para fazer a remarcação da passagem. Cada pessoa perca o trem, a pessoa tem o prazo de um ano para remarcar a passagem, só que tem que ficar atento à disponibilidade de passagem no dia. Vamos supor, a pessoa perdeu o trem hoje, já quer marcar para amanhã, se amanhã não tem disponibilidade, não consegue fazer essa remarcação. O Wesley veio com a cara e a coragem e, por sorte, conseguiu comprar a passagem para hoje. Vou viajar hoje, agora, daqui a duas horas. Bem na cara ou na coragem? Na cara ou na coragem. Só um bem mesmo, ali estou indo. Uma bolsa só também. E tchau. E tchau. É, aqui, tem que comprar, parça. Vai viajar, vai viajar, Nath? Vai viajar, Lamonha? Vai estar... Vai viajar, diretor? O diretor vai viajar? Como que vai viajar? Olha, nós não vamos estar... O combinado, né, nosso... Hã? O combinado é todo mundo junto aqui, uai. Ah, Gabigão, você está colado aqui comigo. Ah, Gabigão, você está colado aqui comigo.